Bom dia! Já acordou? Como você está hoje? Quero te dizer uma coisa. Eu estou orando por você. Eu sei que você tem problemas como eu tenho. Todos nós temos. Mas confiar em Deus é sempre o melhor caminho. Se algo não deu certo ontem, fica tranquilo. Amanhã vai dar. Tudo na hora certa, no tempo certo de Deus, vai acontecer. Para mim e para você. Creia nisso. O Senhor está no controle das nossas vidas. E tudo que nós pedirmos a Ele, crendo, Ele vai fazer. Hoje é terça-feira, 3 de setembro de 2019. Eu sou a Bispoa Virgínia Arruda. E eu trago para você a palavra do dia. Eu já estou em Recife. 14 horas eu espero você na Igreja Batista Terra de Milagres, na rua São Miguel, 12 e 15, Afogados. Informação 0819-8850-9474. A entrada é apenas um quilo de alimento não perecível. Eu espero você. A palavra do dia continua em Provérbios, capítulo 19, versículo 15 em diante, diz assim. A preguiça faz cair em profundo sono. A alma enganosa padecerá a fome. O que guardar o mandamento guardará a sua alma. Mas o que desprezar os seus caminhos morrerá. Ao Senhor empresta o que se compadece do pobre. E ele lhe pagará o seu benefício. Castiga teu filho, enquanto há esperança. Mas não para o matar, mas para alcançar a sua alma. Homem de grande ira tem de sofrer o dano. Porque se tu o livrares, virás ainda a fazê-lo novamente. Ouve o conselho e recebe a correção. Para que seja sábio nos teus últimos dias. Muitos propósitos há no coração do homem. Mas o conselho do Senhor permanecerá. Bem, como este capítulo de Provérbios é muito rico, nós vamos ler até aqui. E amanhã a gente continua, senão é muita coisa para a gente explanar. Preguiça. Quem nunca sentiu preguiça? Existe até um animalzinho chamado de preguiça. Você já viu como ele anda? Ele se arrasta. Parece que o tempo não anda para ele. Ele está sempre dormindo. Ele não se esforça para nada. Tem gente que é assim, né? Que é tudo de mão beijada, como a gente fala. Que é tudo nas mãos. Que é tudo de graça. Que é que tudo caia do céu. Ô meu filho, por favor. O que cai do céu é chuva. E ainda tem o tempo certo. A Bíblia diz assim, ó. Vai ter com a formiga preguiçoso. Observe que o bicho preguiça é tão grande, mas não faz nada. Demora anos para se mover. Já a formiga é tão pequenininha aos olhos do homem. Mas é um dos seres mais trabalhadores que existe. Se você não se esforçar, se você não trabalhar, se você não correr atrás, nunca vai alcançar aquilo que você almeja. Mas você vai morrer de fome. Mas se você se esforçar, a Bíblia diz assim, ó. A palavra de Deus. Te esforça que Ele te ajuda. E a alma que engana vai ter fome. A pior coisa do mundo é alguém que engana outra pessoa. O enganador é trapaceiro. Ele nunca prospera na vida. Nós não devemos enganar. A nossa palavra deve ser sim, sim, não, não. O que passa disso é maligno. E o que tem de gente enganadora. Mas eu acredito que quem ouve a palavra do dia, não é assim. Todos estão sendo, estamos sendo trabalhados pelo Senhor. Nós não vamos enganar ninguém, porque não queremos ser enganados. A Bíblia vai dizer que o que guarda o mandamento, guarda sua alma. E o que despreza os caminhos, o Senhor morrerá. Isso significa que quando eu obedeço a Deus, podem armar laços, ciladas, o que for, Deus continuará guardando a minha vida. Mas se eu desprezar os caminhos, o Senhor, aí sim, Deus vai permitir que algo aconteça para que eu seja punido. Você sabia que Deus pune a todos? Tanto ao homem bom, quanto ao homem mau. A justiça serve para todos? Pois é, se você não sabia, fique sabendo. Aí no versículo 17 diz assim, ó. Ao Senhor empresta, presta atenção, ao Senhor empresta o que se compadece do pobre. E ele lhe pagará o seu benefício. Você já viu o dono de todas as coisas tomar alguma coisa emprestada de nós? Claro que não, né? Deus é o dono de tudo. Mas a Bíblia diz assim, aquele que dá alguma coisa ao pobre está emprestando para Deus. Ou seja, tudo que eu dou ao necessitado, tudo que eu dou àquele que precisa, Deus vai me beneficiar de alguma forma. Aprenda a doar, aprenda a dar, mas não com o interesse de receber em troca. Dê, porque Jesus deu primeiro por você. Ele tem te dado todos os dias. Ei, Deus é maravilhoso para com a tua vida. Seja bênção na vida das pessoas também. Seja você um ajudador daqueles que precisam. E aí no versículo 18 vem algo muito interessante. Olha só, castiga teu filho enquanto há esperança. Mas não para matar, e sim para alçares a tua alma. Castigar o filho hoje nem pode mais, né? Hoje você dá uma palmada na criança, vai para a cadeia. Por isso que o mundo está tão marginalizado. Porque antigamente, tiro por mim, quando eu era pequena, levei muita surra. Apanhei bastante. Hoje em dia as crianças não apanham mais. Não se coloca mais nem de castigo. Só se dá presente, só se bajula. E as crianças de hoje em dia estão estragadas. Não se fazem mais seres humanos como antigamente. Onde o pai olhava, a criança já entendia. Hoje a criança quer passar por cima do pai e da mãe. Mas ó, uma mãe um dia chegou para mim e falou assim, Bispo, você pode orar pelo meu filho? Eu falei, qual o problema do seu filho? E ela então me disse, ele tem oito anos de idade. Mas ele quer bater em mim. Eu falei, querida, eu não vou orar por você. Educa teu filho. Você é a autoridade de Deus na terra, sobre a vida do seu filho. Se ele bate em você, é porque você deixa. A própria Bíblia está dizendo, castiga. Não é bater, eu não vou dizer que você vai bater no seu filho. Mas eu vou te dizer, sabe o quê? Ensina a criança o caminho que deve andar. E quando ela ficar velha, não vai se esquecer dele. O homem de grande ira tem de sofrer. É o que diz a Bíblia. Ou seja, quem faz algo errado, tem que pagar o preço. Quem faz algo errado, tem que ser punido por aquilo. Se você colocar a mão onde Deus está tratando de alguém, ah, você vai ver a pessoa errar de novo. É o que diz a Bíblia aqui. Quantos de nós colocamos a mão onde não devemos? E acabamos pagando um alto preço. Deus está te chamando para você ouvir o conselho dele. Receba a correção. Sabe, ninguém gosta de ser chamado a atenção. A gente não gosta que ninguém chegue para nós e diga, você está errado. Não é assim, o caminho é esse. Mas a Bíblia diz que Deus chama a atenção e castiga aqueles a quem ele ama. E muitos propósitos existem no coração do homem. Mas o conselho do Senhor é o que vai permanecer para sempre. Olha, os conselhos que você recebe, os propósitos que você faz, é aquilo que você quer para você. Mas eu quero te dizer essa manhã, que é o que Deus preparou que vai se concretizar. É o que Deus preparou que vai acontecer. Querendo você ou não. Mas, eu gostaria que você aceitasse de bom grado, de coração, essa manhã o que Deus tem para você. Como bispa, levante as duas mãos para cima. E diga comigo assim, faça o mesmo ato profético que eu estou fazendo enquanto eu gravo esta palavra para você. Diga, Senhor Jesus, aqui está a minha vida. E eu te dou o meu corpo, a minha alma e o meu espírito. Frustra os meus planos. Cumpre os teus. Realiza o teu querer na minha vida. Eu entrego tudo nas tuas mãos. Que a última palavra a prevalecer na minha vida seja a do Senhor. Que nada nem ninguém venha frustrar os teus planos. E se eu quiser me afastar de ti, que o Senhor me direcione aos teus caminhos aplanados. Em nome de Jesus. Que Ele assim possa fazer na tua vida. E que você possa se alegrar com Deus todos os dias, porque Ele é fiel. Se essa palavra falou com você, compartilha. Envia para alguém. Se inscreve no nosso canal do YouTube. Eu quero te dizer que nós, da equipe da Palavra do Dia, estamos orando por você. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que Ele faça resplandecer o rosto dEle sobre você e te dê a paz. Amanhã, se o Senhor deixar, eu volto na Palavra do Dia. Se você quiser adquirir nossos produtos, Bíblias, semijóias, camisetas, todos os produtos Virginia Ruda estão no nosso site. www.apalavradodia.com Um abraço.